Fala galerinha, beleza? Vamos continuar trabalhando com o caráter ácido-base na química orgânica. Já comparamos a acidez entre ácidos carboxílicos e fenóis e vimos que os ácidos carboxílicos são sempre mais ácidos que os fenóis. Sempre, tá? Vocês não vão achar nenhum caso onde a inversão seja possível, tá? Agora, eu sei que entre ambas as funções, os ácidos são mais ácidos. Legal. E se eu estiver comparando dois ácidos? Eles têm a mesma acidez por pertencerem à mesma função? Não. Por quê? São compostos diferentes, não é? Se eu comparar dois ácidos, eles têm todas as propriedades físico-químicas distintas. Pão de fusão, pão de ebulição, solubilidade e, inclusive, o caráter ácido que esses compostos vão manifestar em meio arcoso. Então, agora a gente vai trabalhar exatamente com essas comparações envolvendo os ácidos, ok? Então, aqui, nós não podemos esquecer uma coisinha. aqui, ó. Acidez, opa, acidez em ácidos carboxílicos. E aí, estamos nos referindo, né, a uma função logânica. Então, vamos falar sobre a acidez desses compostos. Aqui, gente, para qualquer ácido carboxílico, não é? Então, aqui, ó. Para qualquer ácido carboxílico, a ionização... Por que ionização? Porque são compostos moleculares que vão ionizar em meio arcoso, ok? Então, para qualquer ácido carboxílico, a ionização é dada por. É dada por. Então, lá vamos nós. Aqui, ó. R, C, dupla O, O, H, e aqui eu vou representar sem a água, tá? Para facilitar a nossa vida. Nós vamos produzir o R, C dupla O, O-, mais o cátion H+. Não é? Todo o ácido aqui em meio arcoso vai produzir H+, para a gente. Seja ele de Arrhenius ou seja ele de Bronsted. Tá? Legal. Agora, percebam o seguinte. Vocês estão vendo que o carboxilato é o meu ânion, não é? Ele é negativo. E isso indica que ele ficou com um parzinho de elétrons. Agora, por que isso acontece? Aí vem para a estrutura do ácido, não é? Aqui, para que o H+, seja produzido, a ruptura da ligação, ela precisa acontecer exatamente aqui. Então, nós vamos ter uma heterólise, não é? Na qual o H sai sem os eletronzinhos e o oxigênio fica com esse parzinho de elétrons. Ok. Não é? Isso é possível porque essa ligação OH é muito polarizada, além da estabilidade da base que nós vamos falar. Agora, prestem muita atenção no que eu vou falar. Todos os ácidos carboxílicos, que são monoácidos, não é? Ou seja, só tem um grupinho carboxila. Todos os ácidos carboxílicos têm só um pedacinho do C dupla OH. Vocês concordam que o que vai diferenciar os ácidos não é um pedaço da função? O que vai diferenciar os ácidos carboxílicos é esse R aqui. Então, o R, o grupo ligante lateral, o R lateral, ele diferencia os ácidos carboxílicos. Então, esse Rzinho, ele pode ter um carbono, pode ter dois, pode ter três, pode ter um grupo benzênico ali, não é? O grupo fenil. Eu posso ter uma cadeia monstruosa, não é? Eu posso ter heteroátomo ou não. Ou seja, aquele grupinho R é o que vai diferenciar os ácidos carboxílicos uns dos outros, tá? Então, esse grupo R, não é? É que por nós precisa ser analisado, tá? Então, a ionização, ela vai acontecer. Todo ácido carboxílico, ele vai sempre liberar esse H+, aqui, não é? Mas, todo ácido carboxílico, ele tem esse pedaço. O que vai nos diferenciar é esse Rzinho. Então, esse R ou vai, ou vai me tornar mais ácido que você, ou ele vai me tornar menos ácido que você. E é exatamente isso que eu preciso analisar de agora em diante. Combinado? Então, vamos ver quais são as possibilidades que esse R, né, nos dá quando a gente compara a acidez entre os compostos, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, vamos ver quais são as possibilidades, né? Ou R vai me tornar mais ácido ou R vai me tornar menos ácido. Então, aqui, ó. A interferência, a interferência do grupo R sobre a acidez pode ser de dois tipos. Então, presta atenção. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. R, C, dupla O, O, H. Ok? Então, vamos analisar a primeira possibilidade. Ô, gente, acabei de falar pra vocês que essa ligação O, H, ela precisa se romper, não é verdade? E aqui, ela vai se romper de tal forma que o H serve sem os elétrons. Legal. Esse R, ele pode fazer duas coisas. Olha só. Se esse grupinho R, se esse grupinho R, que aqui está, não é? Esse R, estamos analisando, não é? Esse R aqui de forma genérica. Se esse grupinho R, que tem uma nuvem eletrônica, não é? Como qualquer outro grupo. Se esse grupo R, se ele doar, aqui, ó. Se ele for um doador de densidade eletrônica, densidade eletrônica. Se esse grupinho R, se ele doar densidade eletrônica para a região do grupinho da função, que é o grupo carboxila, né? Se esse grupinho R doar densidade eletrônica pra essa região, o que vai acontecer na ligação OH? Se eu tenho uma doação de densidade eletrônica, gente, essa ligação, ela vai acabar ficando mais rica em elétrons. Ela fica mais rica aqui. E se isso acontecer, não é? Aqui, ela é fortalecida. E se ela for fortalecida, não é? Então, fica mais difícil sua ruptura, sua quebra. Então, se o grupinho R, que aqui está, se ele doar densidade eletrônica pra essa região, ele fortalece essa ligação, dificultando a quebra e, portanto, dificultando a liberação do H+. Combinado? Esse efeito, ele recebe um nome. A gente chama ele de efeito eletrorepelente. Ou seja, o grupo R, ele repele a densidade eletrônica pra aquela região. Ou ele doa a densidade eletrônica pra aquela região. Dá na medida. Então, esse efeito eletrorepelente aqui, ele é característico de grupos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Ou seja, grupinhos derivados de hidrocarbonetos. Grupo metil, grupinho metil, grupo propil, isopropil, pentil, neopentil, essas porras todas. Então, se o meu Rzinho, se o meu Rzinho só tiver C e H, ele vai doar a densidade eletrônica pra aquela região. Por quê? Uai, os dois os aqui são átomos extremamente eletronegativos, não são? Então, eles vão, os oxigênios aqui, eles vão puxar a nuvem eletrônica daquele grupo R e vai enriquecer essa região, dificultando a quebra da ligação, tá? Então, esse é o efeito eletrorepelente. Ele só vai existir se ali tiver só C e H, combinado? Então, esse é o primeiro tipo de interferência que o grupo R pode causar, beleza? Vimos o primeiro, agora vamos falar do segundo, tá? Então, deixa eu ver, tá tudo aí, vamos pro próximo. Então, o pretinho aqui eu vou deixar, vou apagar só o de baixo. Então, esses efeitos, né, eles são bem objetivos, tá? Então, tem só C e H, efeito eletrorepelente, né? Então, qual seria a outra possibilidade? Uai, gente, o contrário, né? O contrário. Então, se eu tiver aqui, ó, R, C dupla O, O, H, não é? Então, essa ligação, ela precisa se romper, não é? A gente já viu aqui, ó, ela se rompe aqui, ó, tu, 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 que é heteróides. Legal, 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 legal. Uma possibilidade é o grupo R jogar elétrons, conforme nós vimos. A outra possibilidade, gente, é o grupo R atrair densidade eletrônica. Então, aqui, o R atrai densidade eletrônica. Ele puxa elétrons, né? A nuvem eletrônica se desloca mais pra ele. E, uai, peraí. Quando é que isso vai acontecer? Se o R tá atraindo elétrons, gente, é porque eu preciso que no R exista elementos com alta eletronegatividade, não é? Então, aqui, o R atrai densidade eletrônica quando existem heteroátomos, cloro, nitrogênio, flúor, bromo, oxigênio em si, né? Heteroátomos presentes. Então, se tiver heteroátomo aqui no meu R, né? Parecia um átomozinho diferente de C e de H ali. Esse R, ele vai, querendo ou não, exercer sobre a nuvem eletrônica dessa região, uma dada atração, não é? E aí, vocês concordam no seguinte. Vamos pensar, gente, como se fosse um caminho de guerra. É uma analogia que eu gosto muito de usar. Nessa ligação OH, o oxigênio, o oxigênio, ele é mais eletronegativo, né? Todos nós sabemos disso. Então, o O é mais eletronegativo que o OH. Então, o Ozinho já tá puxando esses eletronzinhos da ligação. Certo? Legal. Aí, o que você faz? Você pega o R, que tem alguém com alta eletronegatividade, e esse R, já que ele possui grupos com alta eletronegatividade, o que ele vai fazer sobre esse parzinho de elétron? Ele vai puxar. Então, o oxigênio puxa e o R acaba ajudando, né? O O tá puxando e aí você tem alguém atrás dele que tá te ajudando. Ou seja, a chance dessa ligação se romper é maior, não é? Então, aqui nesse caso, quando eu tenho esse tipo de R, a ligação, ela fica mais pobre em densidade. Tensidade eletrônica, né? Ou elétrons, densidade eletrônica. Logo, se rompe com mais facilidade. Ok? Então, pensem dessa forma, tá? Se você tem ali um grupinho R que fortalece essa ligação, ela se rompe com mais dificuldade. Se você tem um grupinho R que enfraquece aquela ligação, ela se rompe com mais facilidade, tá? Então, as interferências que o grupo R pode causar, criar, são exatamente essas. Ah, legal, Cris. Tô pegando a ideia. Ótimo. Agora, claro, galera, vamos às comparações. Agora, antes disso, só deixa eu, claro, colocar o nome desse efeito, não é? O efeito anterior era o eletro-repellente, né? Agora, esse R aqui, ó, ele faz um efeito que a gente chama de efeito eletro-atraente. Ou seja, antes o R rebelia elétrons, agora o R atrai os elétrons, tá? E é isso, né? Essencialmente, a acidez dos ácidos carboxílicos, ela vai depender principalmente desse efeito do R. E, na verdade, gente, quando a gente busca um aprofundamento maior, uma justificativa muito mais requintada, né? Esse R, na verdade, ele vai estabilizar a base conjugada, tá? Então, aí a coisa já se complica um pouquinho mais, tá bom? Bom, mas o que eu tô falando aqui vai resolver, é uma justificativa absolutamente correta e vai resolver todos os exercícios que nós precisamos, tá? Então, vamos lá pegar alguns exemplosinhos pra gente, né, varrer aqui as comparações que a gente pode encontrar, beleza? Então, vamos comparar vários ácidos carboxílicos entre si e ver o que dá pra fazer. Vamos lá, aqui, ó. Exemplo 1. E aqui eu vou usar o Ka, tá bom? Pra comparar isso. Esse Ka é a constante de acidez. Quanto maior o Ka, maior a acidez, né? Então, da mesma forma que em interação intermolecular a gente usa muito temperatura de evolução, aqui a gente vai usar o Ka na comparação, tá bom? Então, vamos pegar dois ácidos aqui, ó. Eu vou pegar o ácido propanóico, ok? Que eu vou chamá-lo aqui de Ka1, tá? Constante de acidez 1. E eu vou compará-lo ao ácido pentanóico. E eu quero ver qual dos dois é mais ácido. Aqui eu vou chamar de Ka2, ok? Então, lá vamos nós, ó. Quando eu analiso os R's de cada um dos ácidos, tá? Aqui o meu Rzinho, ó. Ele tem dois carbonos. Esse R, tô falando do R, tá? O R é o grupo etil, ok? O ácido é o ácido propanóico, mas eu tô analisando só o R, tá? E aqui, ó, o meu Rzinho no ácido pentanóico, o meu Rzinho é o butil, ou N-butil, tá na mesma. Então, o que eu percebo é que a cadeia carbônica do ácido da direita, do ácido da direita, ela é maior que do ácido da esquerda. E aí? E daí? Né? O que que isso vai fazer? Aqui, galera, ó. Essa ligação precisa se romper, né? Deixa eu representá-la aqui, ó. OH. Deixa eu representá-la aqui, ó. OH. E aí, vamos analisar o seguinte, ó. Esse grupinho, ele doa densidade eletrônica pra essa região. Certo? Ok. Dificultando a ruptura dessa ligação. Ótimo. Esse grupinho da direita, né? Ele doa mais densidade eletrônica pra essa região. Porque ele tem uma nuvem maior. E, portanto, ele enriquece mais essa ligação do que o grupinho do ácido 1. O que isso quer dizer? Essa ligação acaba ficando mais forte e, portanto, mais difícil de se romper. Combinado? Então, o Ka do ácido 1, ele é maior que o Ka do ácido 2. E aqui nós podemos dizer, né? Que o grupo lateral maior contribui com uma densidade maior. O que dificulta a ionização. O que dificulta a ionização. Ponto final. Ah, legal, Cris. Entendi direitinho. Ótimo. Agora vamos pensar na base, na base conjugada, né? Pra gente compreender melhor as coisas. O que que nós vimos para os ácidos? Que quanto mais forte é o ácido, mais fraquinha tem que ser a sua base. Certo? Certo. Ou seja, menos reativa ela tem que ser. Quando esses dois compostos liberam o H+, eles geram essas bases aqui. CH3, CH2, C dupla O, O menos. Ok? Legal. Quando o de Ka ioniza, né? E libera o H+, ele produz essa base. C dupla O, O menos. E aí o que que nós podemos aqui falar? Gente, se esse grupinho aqui, ó. Ele doa menos densidade, né? Ele enriquece menos a região onde eu tenho o excesso de carga. Que aqui você tem carga negativa, né? Essa região, ela doa densidade pra uma região negativa. Ok? No compostozinho da direita, a mesma coisa. Essa região, ela doa densidade pra uma região negativa. Então, vocês concordam comigo que esse pedação, ele vai contribuir pra que essa base conjugada tenha mais densidade eletrônica nessa região. E se a base tem mais densidade eletrônica, isso quer dizer que ela é mais reativa. Então, aqui, ó, esse grupinho R, ó, o R aumenta a densidade sobre o grupo COO menos. E, ó, o que que isso acontece? Se eu sou mais reativo, quer dizer que a base é mais o quê? Forte. E se a base é mais forte, a gente sabe o ácido é mais fraco. Combinado? Então, você pode usar qualquer uma das duas justificativas, ou a preta ou a laranja, pra justificar que o aumento da cadeia carbônica diminui a acidez. Guarda isso, tá? Então, o aumento da cadeia diminui a acidez. Guarda o que tá aqui, gente. Porque muitas questões, muitas questões, só vão te perguntar entre o 1 e o 2 quem é o mais ácido. Ponto final. Não vão te cobrar a justificativa. Combinado? Então, vimos o primeiro exemplo. Esse é o efeito eletro-repelente. Tá? Agora vamos falar de muitas outras possibilidades dentro do efeito eletro-atraente. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.